E aí, pessoal, aqui é Marcelo Brito, presidente da Saúde do Alviários, aqui é o Carlos Alistio, nosso vice-presidente. Nós estamos aqui, né, pra ser realizada uma reunião hoje com o SETE, né, pela proposta que nós mandamos desde o dia 22 de novembro, que foi dado pro recebido, a proposta de data base, que é de janeiro. Essa assembleia foi feita, ela nos indicou, produzindo-se a proposta de negociação e mandado pro SETE. E, por surpresa, agora não tem nenhum empresário pra receber a gente. Não tô nem aí, não tô mais nada interessado em sentar conosco pra negociar a nossa data base. O meu ponto de vista é esse, tá bom? Então, por isso, eu tô aqui pedindo pros gestores dessa cidade tomarem providência com esses empresários, tá? Antes de qualquer situação que venha a ser tomado, né, pela categoria, tá? Porque não pode uma data base de janeiro, aonde eu mandei uma proposta de negociação, tá? Pra eles analisarem e verem. Pra data base agora em janeiro, tem nem tchuiuiu, ninguém dá resposta, tá? Desde o dia 22 de novembro eles deram pro recebido. Já era pra ter recebido a gente há muito tempo. E, até agora, nada. Então, eu venho aqui também avisar a categoria que nós estamos fazendo. O nosso trabalho como diretoria, como representante legal da categoria, tá? Tudo dentro da sua legalidade e também assegurando a data base na justiça. Mas só que esses empresários continuam com a gente.